Música Olá meus amigos e minhas amigas, aqui no nosso canal Evangelho Civil Estamos aqui na praça Tomias Barreiro, aqui na cidade de Escada, no Pernambuco Estamos conferindo hoje a ornamentação natalina da nossa cidade O Natal da Harmonia, o Natal das Famílias Você confere a ornamentação do Natal da Harmonia Que é realizado pela Prefeitura Municipal da Escada para todos os cadentes Você confere agora a filmagem de toda a ornamentação do Natal da Harmonia Confere agora a filmagem do Natal da Harmonia, aqui na praça Tomias Barreiro, aqui na cidade de Escada, no Pernambuco Para você inscrito no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário Avaliando né, essa filmagem, mostrando o Natal da Harmonia, aqui no município de Escada, no estado de Pernambuco Pernambuco, para todo o Brasil E aqui agora, o trenzinho natalino Que maravilha, que perfeição, bem elaborado pela equipe da Prefeitura Municipal